Não tem problema, deixa eu começar de novo, por favor. Senador Olímpio, o PSL fez a segunda maior bancada na Câmara e elegeu quatro senadores, entre os quais o senhor, com nove milhões de votos. Apesar do Senado haver uma regra de que o maior partido elege o presidente do Senado, que no caso o PMDB tem 12 senadores, o senhor acredita na possibilidade do eventual governo Bolsonaro, o PSL, pleitear a presença da Casa? Olha, até o dia 28 nós não vamos discutir as eleições da Câmara ou do Senado, porque toda a nossa energia está canalizada na eleição do Jair Bolsonaro no dia 28. Logicamente, com a bancada expressiva, tanto na Câmara quanto no Senado, nós demonstraremos essa força ou esse fortalecimento de acordo com o que for as prioridades do governo Bolsonaro. Logicamente, se for uma prioridade de governo a eleição da presidência numa das casas, certamente todo o partido se mobilizará nesse sentido. No Senado, somos quatro senadores, não discutimos nada em relação a isso, porque cada um de nós está nos seus estados coordenando e mobilizando a campanha do Bolsonaro no segundo turno. O senhor pode pleitear uma presença do Senado? O senhor acha que é um dos seus... Olha, eu me candidatei ao Senado. Eu me vejo preparado para todas as missões que me forem colocadas no Senado. Então, não é uma questão de me sentir lá um calouro ou coisa parecida. A missão que eu tiver que desenvolver, seja em qualquer comissão, seja numa liderança, seja na mesa, até mesmo na presidência, eu me preparei para isso a vida toda. Agora, o senhor acha ainda que, eventualmente mesmo que não seja presidente da Câmara, do Senado, com certeza uma liderança do governo Bolsonaro no Senado o senhor pode exercer? Nós teremos quatro senadores lá, absolutamente capazes. É o que eu digo, é precoce nesse momento tentarmos nos colocar para alguma situação. Primeiro, a vitória de Jair Bolsonaro. Depois, nós vamos consolidar qual será a nossa participação lá no Senado. O senhor sempre teve uma grande experiência na área de segurança, que é a sua especialidade. O senhor ainda pensa em colaborar com o eventual governo Bolsonaro nessa área de segurança, em um ministério de segurança, alguma coisa? Não, uma coisa é colaborar, dar ideias, outra coisa é compor. Eu me elegi senador por São Paulo e serei senador. Então, para compor o governo Bolsonaro, teria que sair das minhas funções do Senado. E isso não acontecerá. Tampouco fui convidado para isso, porque o Bolsonaro sabe que eu me comprometi com nove milhões de pessoas. O Bolsonaro já anunciou alguns nomes do seu ministério, como o próprio general Heleno, o Paulo Guedes na Fazenda, o Onyx no Lesão na Casa Civil. Esses nomes ele já anunciou até. O senhor acha que vai haver uma mudança radical no perfil do ministério, desse toma lá da cá que havia antes? Olha, eu não acho, eu tenho convicção. O Bolsonaro tem dito de uma diminuição do número de ministérios para 15 ministérios e que a condicionante será iminentemente uma condicionante técnica. Então, se vai ser um viés 100% técnico, não terá aí a influência ou a indicação política, mudando o que vem sendo construído nos últimos governos. Agora, a ficha limpa, sem processos, sem condenação de corrupção é uma das condicionantes desse novo governo, da formação desse eventual governo, né? Olha, isso é básico para qualquer cargo, para qualquer função. O indivíduo bater no peito e dizer eu sou honesto não é vantagem. Ter a ficha limpa, isso eu acho que serão as condicionantes básicas. Antes de se discutir o perfil currículo técnico, logicamente, esse passado sem mácula será muito observado. Agora, o Bolsonaro está tendo, entre esses votos que ele vem recebendo, é muito voto anti-corrupção, anti-PT, que o partido sempre combateu, que o PSL vem combatendo. O senhor acha que vai mudar radicalmente essa máquina pública? Ela vai ser azeitada para combater a corrupção? Olha, existe uma máxima que diz o exemplo arrasta. Então, o Bolsonaro, ele vai cobrar probidade no uso do recurso público? Ele vai cobrar, mas antes de tudo vai dar o exemplo. Eu acho que nós vamos ter um novo momento na política brasileira. As urnas já deram recado agora à classe política. Só no Senado, dos que estavam disputando a reeleição, houve uma renovação desses dois terços, mas da ordem de 85%. Só oito senadores conseguiram a reeleição. Na Câmara, nós tivemos uma renovação de mais da metade. Nós estamos vivendo e vamos viver um novo momento na política. Então, nós vamos ter modificação. Até porque a população está acompanhando e vai acompanhar mais ainda o mandato de cada um de nós. O PT deixou aí no governo, deixou no seu legado, uma máquina de corrupção muito grande. Como enfrentar, destruir essa máquina que o PT deixou articulada aí no governo? Olha, vai ser uma luta muito grande. Nós ainda temos algum aparelhamento nas áreas públicas, por exemplo, na área da educação. Então, você não consegue romper completamente, porque você tem quadros ali de servidores que vêm de gerações em que puseram a ideologia acima de tudo. Mas nós vamos ter uma diminuição do tamanho do Estado, a diminuição de cargos de livre provimento e cargos de confiança, a meritocracia, colocando aquele que é mais capaz, aproveitando e muito os quadros públicos de carreira, prestigiando os que são servidores e têm capacidade e têm competência. E isso vai fazer com que se diminua o gasto da máquina pública e tornando essa máquina pública mais ágil. Eu não tenho a menor dúvida que isso vai se irradiar em todos os níveis. Não é só no nível federal, também o exemplo virá e será cobrado para a população, no nível estadual e, sem dúvida nenhuma, um novo marco, um novo tsunami político, como estão dizendo, virá por conta das eleições municipais de 2020. Onde, aí sim, a população vai fazer uma nova e dinâmica escolha de pessoas mais compromissadas com o que a população quer, espera e merece. Ou seja, derrotar o PT agora seria varrer a corrupção do país. O senhor acredita nesse propósito? Também. Não é só... Nova prática na política? Não tenho a menor dúvida. Não é o PT, é o PSDB em São Paulo também. A população já disse não, disse basta. Não quero mais isso, não quero mais esse tipo de modelo. Está aí o resultado das urnas. Os institutos de pesquisa divulgaram hoje algumas pesquisas indicando que a diferença de Bolsonaro para Haddad cresceu muito. O senhor acha que a eleição já está caminhando para uma decisão, já estaria decidida? Olha, tanto não vejo decidida que nós estamos lutando minuto a minuto. Como nós nunca acreditamos de fato nas pesquisas, não é porque elas não são favoráveis agora que nós vamos acreditar no resultado delas. É trabalho, trabalho, trabalho até o último minuto, até a vitória no dia 28. O Bolsonaro tem dito que não vai a debates por motivos de saúde. O Haddad diz que ele foge. O senhor acha que ele tem mesmo que participar de debates ou isso é indispensável? De jeito nenhum. O Haddad é muito fraco. Ele foi rejeitado pela população da cidade de São Paulo. Ele é fraco demais. Eu disputei a prefeitura de São Paulo com ele, massacrei com ele nos debates. E se ele não aguentou como major olímpico, imagina com o Jair Bolsonaro. O Bolsonaro está com restrições médicas em relação à participação em debates, em ficar uma hora, uma hora e meia em pé, com a bolsa de colostomia pendurada. O Haddad está naquele desespero que ele é o poste que não vai acender. O líder da quadrilha dele está preso. Disse que acenderia qualquer poste. Tentou acender o poste Haddad e não deu certo. Ele está andando para o precipício. O Bolsonaro disse que até debateria, mas se fosse com Lula, não com Haddad. Porque o Bolsonaro entende que o Haddad é um fantoche do Lula, segundo as palavras do Bolsonaro. O senhor concorda com essa análise? O Haddad é muito fraco. Eu disse, nos debates da prefeitura de São Paulo, ele não aguentou o major olímpico, que era pequenininho, imagina com o Jair Bolsonaro. Muito fraco. Em relação à segurança das urnas, muita gente ligada ao Bolsonaro tem dito que elas podem ter falhas, podem gerar fraudes. Como é que o senhor analisa essa questão ainda hoje? O que nós estamos colocando é o seguinte. A regra do jogo está posta. Milhares e milhares de pessoas estão se voluntariando para serem fiscais em torno do Brasil. O que nós estamos pedindo é que, onde houver qualquer manifestação que possa vislumbrar uma fraude nas urnas, avisar de imediato os mesários, avisar a polícia, avisar, fazer o registro na polícia do ocorrido e fazer a comunicação disso para que tenha-se a providência depois, para a perícia dessas urnas e que possa ser tomada as medidas cabíveis. Mas nós temos absoluta certeza hoje que nós seremos vitoriosos nas urnas, que mesmo que tentem fraudá-las não será possível na sua totalidade e que nós vamos vencer sim, sem criar uma síndrome de pânico às pessoas, sem criar um sentimento de revolta precoce, dizendo olha, as urnas serão fraudadas. Nós vamos vencer, apesar da urna não fornecer ao brasileiro um comprovante conforme ele votou. Perfeito, senhor Andor. Muito obrigado, então. Valeu. Isso aí. Vamos lá.